O que que tá acontecendo? Entrei no mundo... Como que eu fiz isso? Amor, o que que você tá fazendo? Amor, eu entrei no mundo do... Do... Da formiga, eu... Ahn... Gente... Calma... Então, pra quem sabe, é a doze sempre que você cai comigo, mas em... Voltando... O que que eu acabei de fazer aqui? Ahn... Não, pode ficar aí, amor Amor, volta Eu entendi o que aconteceu Como que eu vou fazer pra voltar? Nossa, mano Porque assim... Pra quem não sabe... Como que funciona o Homem-Formiga Ó, vou contar pra você também, amor Pra quem não sabe... É assim... O Homem-Formiga, ele tem o poder de ficar, tipo, tão pequeno Que ele vira um átomo Aí que tá o nome dele tirado, tipo... Que ele foi feito em questão pra virar um átomo E com isso, ele consegue entrar em mundos paralelos E eu tô em um mundo paralelo agora Eu não sabia que isso era possível Mano, que loucura é essa? Será que eu consigo entrar em um outro lugar, mano? Cara, o que que tá acontecendo? Alguém, pelo amor de Deus, me diz o... E como que eu faço pra voltar? Ó, eu não consigo nem ficar grande Eu não consigo Ó, agora eu vou morrer Não, agora eu tô respirando Que eu fechei minha armadura aqui Mano Que? Como que eu volto? Ok, por favor, me tira daqui Por favor, que era minha mãe Gente, como que eu... Tá ali, ó Revolver ring Eu não sei o que tá acontecendo Eu só quero voltar pra minha terra Eu só... Socorro Eu... Olha que loucura aquele lá, mano Aquele outro planeta lá aqui Olha aqui, ó Mano, que loucura é essa, mano Olha ali, tá vendo? Como que eu vou fazer pra lá? Mano, é ruim de controlar isso aqui Sério, é horrível de controlar isso aqui Né? O atual, que é do HQ E blá, blá, blá E blá, blá Armadura original dele E blá, blá, blá E blá, blá, blá Que é... Deixa eu até ficar ganhando aqui De novo Eu quero ver... Porque eu realmente não entendi nada Cadê o Homem-Formiga? Aqui, Homem-Formiga Só que esse aqui ele não voa Esse aqui tá alguma coisa de doideira aqui Mas vamos... Vamos testar essa doideira aqui Que coisa eu vou levar ela Pra que caso eu precise Eu fique com ela Deixa eu ficar pequenininho Que esse aqui vai mais rápido Só que esse aqui não voa, tá ligado? Só que esse aqui também ele é... Enfim Ela só não voa É Enquanto eu fico ali descendo a barrinha O que que eu ia fazer nesse episódio Que acabou não saindo O que era pra fazer Porque eu descobri uma coisa Que eu não sabia Que é o... Que vocês viram Que eu fui pra um outro mundo paralelo Mó doido Que foi muito da hora falando isso Mas é o seguinte Eu quero começar A deixar mais bonito esse trem aqui Ó lá O que é isso? O que é isso? Tá O situação vai ficar crítica Ó, tá vendo que eu tô ficando cada vez menor? Menor 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 E fui É isso mesmo Que doideira, mano Eu tô... Pequenininho Ô, esse aqui é bem melhor pra controlar Porque... Meu Deus Calma lá Calma que eu entrei nesse planeta E eu grudei Porque aqui é tipo como fosse Magnético Negócio O que acontece se eu quebrar isso aqui? Sobe Sobe Não consigo subir, mano Que doideira, parça Olha isso Como é que eu saio desse trem aqui? Se alguém souber Como é que funciona Esse trem E puder falar pra mim Eu ficarei muito grato Porque eu realmente não sei O que que dá pra nós fazer naquele trem É, eu realmente não sei Mas enfim Um bagulho meio doido Que acabou de acontecer aqui Mas não vem ao caso agora É... Vamos fazer o que eu ia fazer Porque eu perdi até o foco Que eu ia fazer É o seguinte Enquanto tá limpando essa área aqui Que eu ia fazer mais construção louca Vamos terminar de fazer Essas nossas muralhas Finalizar Falta duas Coisa rápida Coisa fácil Então já vamos terminar isso aqui Essa aqui não tá na demarcação correta Demarcação correta seria da mesma altura Que essa aqui é a 90 Então vamos deixar tudo na... Gente, eu tô pasmado ainda É... Então vamos deixar tudo no negócio doido aqui Aqui 90, 90 E aqui no chão vai um Aqui vai outro E... Deixa eu ver até onde eu... Tá, eu vou até aqui Porque aqui vai ligar a outra muralha Beleza Então eu posso fazer certinho aqui Que dá bom Aqui Eu só preciso ligar agora na altura 90 Só essa parte aqui Eu ligando na altura 90 Já vai ficar de boa Ahn... Aqui tá na qual? Tá na 76 Vamos pra 90 84 90 Ok Tamo na 90 Acho que só essas aqui Já dá pra dar um grau louco aqui Deixa eu só vir aqui e quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Quebrando Beleza Quebramos Agora nós conseguimos ligar isso aqui E acho que vai ficar tudo Beleza Ficou Aqui já dá pra nós produzir Então o nosso trem louco É... Eu só preciso deixar pra... Negócio de box De box Que é o box Esse aqui E eu preciso só das minhas pedras loucas Que eu não sei onde tá elas agora Porque como eu... Hum... Meu Deus do céu Onde será que tá o meu negócio? Tá... Deixa eu só colocar essas aqui Aqui Porque pelo menos aqui já vai fazer algumas Enquanto eu vou pegar mais Porque eu não sei onde tá os meus outros negocinho Que eu mexi tanto Eu buguei... Eu baguncei tanto aqui Que eu já não sei mais onde tá cada coisa Mas a sorte nossa aqui Meu amigo Pedra que não falta pra nós Deixa eu só guardar algumas coisinhas aqui Que eu não vou usar Ah... Que são essas aqui Essa armadura eu vou pôr lá no... No cantinho dela De novo E ela tem que ficar lá Ah... Ok Hum... Não esquece de comentar aí Sobre esse mundo paralelo Que vai do Homem-Formiga Já que ele vira um átomo E fica super picritinho E vai pra lá Hum... Deixa eu guardar aqui Ok Enfim Vambora Eu realmente não sabia disso Eu ainda estou em... Eu estou em choque ainda Mas ok Não veio ao caso agora Enfim Depois vai dar uma explorada Naquele mundo muito louco É... Deixa eu continuar fazendo aqui O que não é preciso Deixa eu vir aqui E abrir isso aqui Pegar esses baúzinhos aqui E aqui eu preciso pegar O que eu quero Vamos vir aqui E vamos levar pra lá Vamos levar pra lá Cadê? 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 Aqui Vamos levar pra cá Hum... Ai meu parça E a zeda E a zeda Calma Tem um jeito De nós conseguir aqui Que é quebrança aqui Ebra aqui Ebra aqui E aqui Beleza Aqui nós conseguimos entrar E arrumar tudo isso aqui Coloca tudo aqui Ok Vamos voltar pra lá E pegar tudo Nossa Eu preciso encher Essa bolsinha minha Que fica mais fácil Deixa eu ver se tem alguma Bolsinha vazia aqui Tá Eu quero uma bolsinha vazia Por favor Tá Eu quero uma bolsinha vazia Gente Tá Aqui achei uma bolsinha vazia Deixa tudo aqui Nossa Eu tenho que arrumar Todas essas bolsinhas Depois Vou colocar nome nelas Depois é um negócio mais bonito Pera aí Vamos Vamos né Vamos pegar esse baú aqui Baú aqui Gente Qual baú que eu peguei Não é preciso já ter enchido Ah tá Coisa louca Pô Tem uma raiva que acontece isso Aê Vamos vir aqui Colocar tudo aqui Mano Que coisa chata Tem uma raiva Quando não vai Aí Vou colocar aqui Meu Deus do céu Tô bugando minha cabeça Eu ainda tô com a cabeça Nossa senhora Deu um bug louco aqui agora Ainda tô com a cabeça bugada ainda Coloca aqui Coloca aqui Meu Deus do céu mano Vem pra cá Tá Pelo menos que eu tô agora Só vamos Pegando e colocando aqui Pera aí Agora Agora ferrou Agora preciso pôr aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera aí Meu pai amado Bom Esse bloco aqui eu vou pôr lá de novo É Vamos vir aqui já pôr aqui Pra terminar de erguer Essa nossa muralha boa Muito boa Beleza Ai meu parça Vamos lá Eu acho que isso aqui Já vai ser o suficiente Esse tantão aqui Vamos ligar a nossa outra Cadê Pô ferrou Pera aí Eu precisava ligar Essa aqui Então eu lembro que eu tenho Mais um outro por aqui Aqui ó Colocar esse aqui Aqui em cima Vamos colocar Box Ixi Esse aqui tá carregado Não Ferrou Não tem carvão Tem que pegar carvão lá Vamos colocar aqui Que tem um pouquinho De energia padrão Meu Deus Meu Deus Agora deixa eu guardar Agora deixa eu guardar Essas coisas aqui Ai meu parça Por que que eu faço Essas coisas tudo erradas Eu só cliquei no negócio Ele bugou tudo Não entendo Só comigo Beleza Deixa eu pegar essas maçãzinhas aqui Caraca Isso aqui dá trampo Eu preciso pegar Meus blocos de carvão Eu não lembro onde tá Nossa senhora Tá tudo trabalhando Igual louco Deve estar acabando Meus blocos Não Tem tempo pra caramba Aqui Vai pegar um pouco De bloco sim Vai tomar banho Uma hora isso aqui quebra Não sei quando Mas a hora ele vai quebrar Porque ele vai demorar Pelo visto Então vamos deixar Fazendo as muralhas aqui Que é o que importa Ai meu Deus Por que que eu tô colocando Um bloco de carvão Meu Deus do céu É ok Beleza Agora vai funcionar 300 por hora Ah agora Só esperar Erguer essas paredes aqui Que eu posso ligar Com essa outra aqui Não Apesar de dar pra fazer Isso aqui agora Finalizamos tudo isso aqui Vamos ver aqui Tá na altura Altura 85 Tem que ir pra altura 90 Ok Estamos na altura 90 Dá pra ligar aqui Ligar aqui embaixo Ligar aqui no canto da rabeta No outro canto da rabeta O outro cantinho da rabeta Aqui ó parça Não é só Pou Ih rapaz Não deu pou não Não deu pou não Ué Achei que ia dar pou Mas não deu Eita Por que não ligou Na teoria Era pra ter ligado Ah pera aí Tem que ser isso aqui Agora eu vi o porquê Enxerguei que tem Tá um pouco torto Meu parça Isso aqui é a coisa Mais difícil Que eu já fiz na minha vida Isso aqui não é difícil É chato É chato Você ficar fazendo isso aqui Sério É chato Não é que é difícil Não é difícil Eu só venho e coloco os blocos Mas é chato Aí ó Isso aqui já finalizou Pelo menos Pelo menos Quero pra isso aqui Ligar Tem bloco Tem É mais fácil quebrar isso aqui Pegar os blocos Colocar aqui E colocar naquele ali Porque esse aqui vai precisar Vamos finalizar Tamo quase finalizando gente A nossa muralha Finalmente Eu já não aguentava mais isso Meu Deus Tamo quase finalizando mano Eu não posso acreditar nisso A muralha de tanto tempo mano Tantos anos Por que isso aqui parou Acabou o carvão Ah meu parça Ah não, não acabou não Isso aqui tá lento mesmo Vamos tacar fumaça Nisso aqui mano Vai lá fi Vai lá fi Multiplique se tem aí Vambora Vambora que não é preciso Finalizar isso aqui Pegar mais bloco aqui Porque eu acho que vai precisar Meu Deus do céu Meu Deus do céu mano O que que eu tenho na cabeça Pra fazer isso Por que isso cai do meu inventário Eu não consigo colocar aqui mano Coloca aqui igual uma pessoa normal Todo mundo consegue Você também Pegar mais um pouco aqui com a mão mesmo Vamos lá gente Tamo quase Conseguindo Finalizar a muralha Eu não aguento mais isso Vamos lá mano Todo vapor Todo vapor Nossa tem até maçã aqui Meu Deus Isso aqui vai ficar uma maçã ali Tá ligado Um ki 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 Ai meu parça Falta muito Meu Deus do céu Falta muito Eu vou pegar mais um pouco Pra ter certeza Que é melhor que falta Do que sobra Não Pera Não Não é melhor que sobra Do que falta Meu eu já tô bugando Já tô bugando minha cabeça aqui Minha cabeça já tá bugando Vocês tão vendo minha situação Já bugou Eu não sei nem o que eu tô falando mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos colocar tudo Vamos colocar isso aqui Agora isso aqui O resto aí acabou É vai dar Agora sim Agora isso aqui Finalizamos E finalmente finalizamos A muralha mano Caraca velho E agora eu preciso decorar ela Mano Pense num trocinho Que deu trabalho velho Mas é o que ficou doido é Tá que ficou meio estranho Porque ficou fino Fino, grosso, grosso, grosso Três Não, dois, três É Nossa, mas ficou estranho Minha mano Ficou estranho Mas depois eu passo mais uma linha Dessa aqui Pra ficar igual Tá ligado Eu vejo quantos blocos Eu fiz de lado E passo nessa parte aqui E fica igual Porque eu tenho esse problema Toda hora que eu ficar olhando nisso Vai ficar tacando meu toque Mas enfim Vamos esperar isso aqui Ser finalizado mano Eu acho que ficou muito longo Esse episódio Espero que vocês tenham gostado Já que vocês reclamam Que eu tô postando episódio muito curto Tá aí ó Episódio longo De pedra, muralha E mundo paralelo Tanta coisa em um episódio só Mas é isso aí galerinha Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado E velho Finalmente finalizamos A nossa primeira fortaleza E mano Continua dando esses like Boladão aí velho E até o próximo vídeo Porque o Skyzinho vai deixar Falou Fui 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 Fui